Maravilha Senegal, ué Safarra Fala igreja Estilo do meu modo No quarto deixei trancada Que eu vi te aprisionado E com ela não me incomodo As minhas almas Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chucra A verdade ninguém curta Do mundo rústico e sistemático A verdade ninguém curta